rapaziada eu tô com mais um vídeo aqui no canal certo vídeo de qualidade e a cidade rapaziada tá bom cura se não sabe como uma loucura rapaziada dando uma volta aqui para ver que que vira uma coisa tem que virar e os caras estavam rodeando aqui mais tarde estava chegando eu tô com a pistola para cima de mim vou contar e x cara velho perdão mano perdão não te vi no meu cara velho não cara roupa rapaziada aquele cara da mercedes ali tava mexendo comigo mais tarde em mais cedo mais cedo não sei se é ele cara estou de terno entendeu com batendo o carro todo mundo fazendo a rua é seguir matar um deles mais outro conseguiu escapar não sei se é eles os meus bom mesmo cara do ar e carai que aconteceu com você que ali aquela hora elas caras o médico salvou eu né cara coisa boa você deu sorte médico salvou eu ainda fui atrás daquele cara consegui deitar um o cara saqueando o outro ali rapaziada a rave maria roubando o cara vambora cara vambora vambora porque cara vambora cara vambora então né mano o parceirinho lá morreu pô tava andando com ele aqui agorinha pô pois é cara eu quero ver quem ficou com o poção aí então ficou com ele por um tempo aí depois sumiu mano então ainda foi atrás daqueles cara lá consegui deitar um deles ainda depois que eu voltei do hospital né que o médico me levantou eu acho que ele tá lá no hospital pô não mas já faz muito tempo eu peguei um rádio e não sei o que sobrou um modificador de não sei o que lá na com o cara lá nem sei o que é nem que cara fica todo esperando o terceiro fazer merda é então doido não ficar ligeiro é a partir de que hora não sei esse doidão aí no meio da rua tem que escurecer o vídeo desse carro aqui velho é a mecânica aqui é que tu vem gordão e a pistola uma pistola aí cachorro conta nem tem vende uma baratinha para mim eu tenho só essa só pagou quanto pagou caro eu acho que você hoje tá mas eu ganhei essa eu ganhei essa eu ganhei a mano vamos lá no hospital lá rapidão é cara o meu dinheiro sumiu você nem que é esse meu mais de 100 mil tá porra sai forte deram golpe aí mano é doida hein vamos lá no hospital lá por rapidão acho que não vai tá lá não não pô para trombar o parceirinho lá pouco linda o modinho a mas que ele não vai tá lá não eu vi ela lá por ele acho que eu vi ele por aqui ó não pô nesse hospital não é esse hospital aqui ou nesse esse hospital não não pô eu acho que é o outro calma aí calma aí fica aqui parada aí a esse mesmo ele é o mudinho safado ao ver poderia me dar uma graninha sem grana pai sem grana foi mal na casa do chapéu meu carro cara eu sei que pelo meu carro aquela hora e mano agora complicou e mudinho essa moto aí desde aquela hora lá né acho que não ou esse daí foi a moto que eu roubei mais cedo carai aí ela o cara trancou aí quando eu caí não consegui subir mais nela e agora gordão fazer uma anarquia aí que você quer fazer eu quero sentir o coração bater mais forte vamos invadir a favela tentar roubar um carro lá dentro tá porra gordão mas tem que tomar você não quer não aí daí você vai roubar mas sem nada sem nada eu já tenho duas lá para isso aqui você não quer adrenalina você vai ter adrenalina maluco eu sou louco cara eu sou o cara que mais roubou o veículo nesse carro aqui entendeu nessa cidade aqui morou caraca mano imaginei que tava falando com o cara do alto escalão da do roubo aí embaixo sempre tem veículo aí cara nossa ele falou que seu carro tá dentro da água dentro da água que água coisa louca carai mano você pilota bem né dentro né ai só foi separar viu pois é falar foi mesmo tu é parente do zoom spray mano sou nada nem sei quem é e aí bora ou não bora aí você tá indo pelos fundilhos é lógico eu vou subir por cima entendeu bora 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 o modinho pera aí vou te dar um celular aqui modinho ou nós tem que se adicionar aí pô os telefones como é que eu faço para passar para ele do aqui tem rádio bora cair numa rádio aí bora ele tá numa rádio bora bora eu tenho um rádio aqui mas eu acho que ele não tem não não mas só um telefone já tá bom bota rádio 149 confere aí alguém como aí rádio barra rádio f espaço 149 como é que eu tô colocando pausar aqui digita rádio f rádio f como rádio f espaço 149 mas bota a barra antes ou não isso barradio é cara e qual que é para falar é sabe que é só agora bora 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 rapaziada vou tentar invadir a favela rapaziada cara esse gordão é zique bomba dela favela rapaziada uma vez quase que eu pego o helicóptero se for ligeiro dá né nada importante é sentir adrenalina no coração morou é a verdade que vira rapaziada última vez que eu vim aqui com vitinho né eu acho que não deu bom não aquele dia lá não é morreu para ver que dá hoje vamos ver que que rende hoje os cara daqui é zique rapaziada os cara aqui né fraco não a cidade conhece a favela já vi algumas vezes algumas vezes eu não me lembro sabe caraca até que você corre bem pelo seu pote né é eu vou pulando aqui só nas artes marciais tô morrendo aqui já velho que é isso cara que vocês vão sussurrando falando baixo agora e aí cara qual que é o prato achar um veículo e roubar os cara os cara trazendo os cara para morrer velho que é muito difícil aí vivem rapaziada os cara os cara viajando bora rapaziada que dá uma atenção andar aqui dentro que você sabe qualquer hora você pode morrer não tem aquele tendo para onde o moído vou morrendo subir aqui em cima para tentar entender onde eu tô e tem que chegar lá embaixo lá o outro cadê o outro louco já arrumava pique aqui né para adiantar meu lado cara cai para o lado errado aqui calma aí vou voltar tem gente lá embaixo cadê tudo refazendo carro tá na onde aí só vem eu fui para o lado errado foi descendo rapaziada eu vou ficar dando uma descer eu não vou descendo rapaziada tem sim tem que eu vi passar a gente lá embaixo por aqui e por outro lado foi por aqui porque não tem saída de uma moto passando agora eu achei que tá chegar lá para frente eu posso descer aqui você fora e andando é rapaziada bora ver que vai dar aqui é tão onde que vai a rodear de hoje tá tão perdida lado cair volta um eu acho que eu tô vendo um carro acho que eu tô vendo um carro daqui eu acho que é um carro é um carro mesmo lá deu coringa do coringa achou tá não tinha o carro lá na curva e binóculos mas não mas só que lá é entrada por lá entrada a então é por isso é isso mesmo tem que pegar o meio dela bora subir rapaziada embora está aí por trás gordão está cansado ela consegue com as favelas estão interligadas tá ligado uma ligada pode ar do meio rapaziada não sei se vai dar bom aqui não acho que eu vou ferrar e escorrega como é que tem nenhum carro por aqui né para descer e dar o bote a entrada é ali é ela não é lá para ter aí quer arriscar entrar lá mas acho que sentar lá vai dar ruim aí ó passando aquela barragem outra favela entendeu por aqui não tem nenhum carro aí cara aí prefere papis prefere para a pista eu acho aquele carro consegue ver a gente daqui consegue não ficar não carro ali pô naquele bagulho ali ó não preto ali ó vamos descer vamos descer vamos descer pode ensinar rapaziada que que eu acho que rola vou na frente que eu tô com a arma alguma coisa eles vocês se alguém te renda o atiro vai pode ir não vai tentar ir por detrás das cartas baseada onde nós portinha ali eu nunca vi não aí dá para ver um carro daqui é aquele furgão que eles usam para separar um lugar do outro na frente tem um carro preto é o grandão né tipo uma van não pô na frente da van tem um carro pô ali na fazer aquele bagulho ali a lata do carro só é um carro só vamos ter que entrar e descendo pela direita vamos sair na frente da favela lá daqui para lá nós acho um carro e abre subindo aí descendo descendo à direita para lá se fala para lá é sem ser por lá tem aquele carro ali atravessando a rua outro lado então vamos embora vai na frente que eu tô com a arma eles rendeu a tia escócia que vai dar bom rapaziada será que vai dar bom por aí não procurei não é possível apresentado não outro lado é por aí vai com ele coringa vai com ele na frente eu vou atrás de vocês dois protegendo não vou para o outro lado para baixo para baixo desce não é para esse carro do furgão não para baixo deixar os caras na frente rapaziada esses caras na frente tem uma escada ali ó boi oi não por aqui não vai porque não é cara tem que ir atrás ele morreu como morreu aqui joão ele caiu que sei lá que que boa que ele e agora velho tem que carregar ele carrega ele lá não vou ver o corpo dele aí eu corda não tem vai vai descendo na frente então vai descendo na frente então antes que alguém sobra então eu não tenho corda cara vai descendo na frente para ninguém ver ele como que faz para pegar não mas não dá né é carregar eu acho que carregar dois tenta lá pegar dois três sei lá fica aqui só de tocar uma coisa qual coisa levanta a mão você lá se for rendido eu tô aqui preta cavalinho carregar e é barra carregar barra cavalinho não sei vai tendo a pouco ele morto só se tiver corda será tá escrito aí não vai descendo vai descendo na frente vai descendo na frente descendo pelos cantos na frente alguma coisa passa a rádio volta para trás vou guardar o celular cara que doideira que a gente tentou de vim aqui cara eu vou perder minha pistola você vai ver perder para que você veio o treinamento se alguém te perguntar a gente embaixo na porta tô vendo que o joelho você vai visualhando a paz favela grande e por aqui não souber cadê tudo só o passado todo aqui de cima consigo ver muita coisa você foi descendo esse cara aqui na frente a não tô te vendo e atendo buraco aqui cara que tem um cara cara onde eu vim me meter rapaziada de novo eu fazendo essas merda aqui esse cara vai me matar ai carai eu tô vendo uma visão de cima do morro tô em cima do morro tô vendo só os caras lá embaixo tô vendo carro tem um pouco fica ele eu tô vendo mais eles não eles desceram mais mas eles estão na entrada será que eu matou eles mas pra isso você tinha que vim curar o seu carro subindo rapaziada olha onde eu vim me meter rapaziada tô bizonhando o povo ali embaixo outro carro tá subindo assim eles estão tudo na entrada um carro desse então vai fazer roubar esse carro cara eu vou tentar dar uma volta por eles aqui como assim no meio do problema aí tem o dois tá saindo de bugzinho vazando mas não ficou dois carros tá subindo tá subindo rapaziada não vi mais a mulher que subiu só responde necessário também porque se ela tiver ela tá subindo ela subiu o cara o rapaziada vontade em sombra é certo daqui a bola nem chega os dois lá tá lotando de gente aqui também não disse que a mulher foi desse carro que não pega cheio de dinheiro eu não quero perder minha arma velho que eu vim fazer aqui mano eu vou tentar fumando tá subindo uns cara aqui eu acho que tem muita gente tem muita gente tá subindo tá subindo muito uma moto vou gostar ainda não vai fazer você tá subindo aqui é uma loucura que rapaziada a meta que é tentar roubar um veículo dos caras pode eu conseguir outros cara que é bom de bala em nossa eu sou acostumado a trocar bala então é um preto carro aqui um carro de ser uma moto descendo aí junto com um cara de nunca não cara se eles viram o corpo do cara e vai achar que tem gente que você viu o mano do bug então se eles viram o corpo do seu amigo lá você mesmo viado ainda tem aquele cadáver lá não precisa vão subir para captar para onde cara tô em cima das casinhas em cima eu tô na porta da favela praticada subir até onde eu tô com o teu carro se parou a minha rapaziada que treta hein que treta tá achando que é fácil não é fácil o balão cara eu vou meter o louco para pegar esse carro tem um carro ali aqui quase que ele me vê opa opa estão subindo os carros que teu cara de bom de cabeça de mão para cima aqui é ele vai que é ele já que pegar o meu parceiro esperto aqui esperto aqui né rapaziada fala tu cara tem bastante carro lá mas acho que lá é um perigo agora é arriscar muito fala tu cara tá respondendo velho acho que pegaram ele em cima da mocada aqui mesmo esperar mais um pouquinho aqui rapaziada esperar mais um pouquinho aqui acho que se eu descer agora é muita chance deles conseguir me pegar eu subir aqui em cima de um cara que subiu de pé até agora não vou passar correndo para lá eu tiro no cara aqui rapaz eu tiro no carro aqui acho que ele passou rádio deixa eu sair daqui rapaziada vai dar ruim pra mim vou morrer rapaziada vou morrer falar o cara lá o cara me acharam velho me acharam me acharam chama todo mundo aí chama todo mundo aí tenta sei lá vai tentar rodear esses os caras com esse aqui mais que eu me pegou caraca velho ai ai rapaziada eu sabia que se eu visse aqui eu ia ser aqui morto não tem como os caras trocam tiro toda hora eu não sou ficar trocando tiro não eu faleci rapaz eu perdi minha arminha que eu conquistei tanto ai cara ai cara roda gordão sim gordão sim ó eu to aqui ó na frente aqui ó rapaziada morri rapaziada já era o cara pegando meus trem olha saqueando saquear ele não levei não levei peguei 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 é zep zepriquita o nome dele 400 468 teve teve pode saquear ele tá tá dentro ai cara ô meu o magão tinha tomado um chá meu mas a hora deve ter voltado ele já ó cara pegando tudo minhas conquistas lá arma pá cara deu é isso aí rapaziada provavelmente por aqui já acabou hein rapaziada não vai ter mais pra onde ir já era faleceu acabou morreu e vamos ver o próximo vídeo que vai virar né rapaziada oh yes oh yes Transcrição e Legendas Pedro Negri